Bem, como eu estou fora do jogo, estou a comer e a beber, o Lamego marcou mais um golo. Está, 4-1, 4-1, marcador, não sei quem foi, mas pronto, estamos a ganhar 4-1 e eu queimei-me nos dedos, com o cigarro, para ligar a máquina. O Lamego é maior, estamos a ganhar, o Cana está a perder, Deus queira que fique assim, Deus queira que fique assim. Estás bom, chefe? Está bem disposto? Vai nos dar de beber? Não? Pronto, obrigado então. Já vamos para dentro do campo, até já. Só para quem está a ver este vídeo, estamos a ganhar 4-1, 4-1.